Música Okay, irena Langsung, ayo, langsung pull Ayo, come on 1, 2, 3, ayo, come on 1, 2, 3 Ayo, Acapella Nice Olha, 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 olha. Wow! Não, não, não. Eu quero que você faz mais rápido e mais longa. Ok? Fazia 1 minuto. 1 minuto mais? 1 minuto mais? 1 minuto mais rápido. Ok.